É a Dom Bosco de Itaquera chegando, chegando! Vamos cantar para o nosso pavilhão! Vamos chegar, vamos chegar no meu musical! Olha a Gloriosa, que dia feliz, que dia mais feliz em poder estar aqui! Muito obrigado Papai do Cerro pela oportunidade! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Dom Bosco eu sou! Estamos começando, estamos começando! Dom Bosco eu sou! É a Itaquera! Dom Bosco eu sou! Dom Bosco eu sou! Dom Bosco eu sou! Felicidade! É o tanto erro aí! Do lindo, Mariana, fazeria! Bastando o povo, deixa eu te ver! Do lindo, Mariana, fazeria! Bastando o povo, deixa eu te ver! Do lindo, Mariana, fazeria! Do lindo, Mariana, fazeria! É o tanto erro aí! Sou ilustrredor da bateria! Dejando que? Fazendo o povo vai ser! Fa錢o! Filibe, filibe! Sou ilustrredor da bateria! Vou fazer emocionar Dia, noite, noite, dia As manhãs vão rodar Tira a volta, a volta Todos os que eu sou Eu sou feliz, felicidade Eu sou tu, é ai Suída, gloriosa, vacilia Fazer um povo mais feliz Suída, gloriosa, vacilia Fazer um povo mais feliz Vai, lá, chegou Lá vem a bateria da Tom Busco Por que pra fazer você se arrepiar Na batida do decorador, do sol do canto? E uma interpreta de guerrear para solta pra lá E na chat dela é uma mulher Voltei o ruemos! Vamo sentiu, Vamo sentiu! Na batida do decorador, do sol do cantal Voltar guardada pra lá e peguei Pepea ou honraou já partiu De azul e blanco e citado. Música É a curiosa de Itaquera! Quem gostou dá um grito! Música Nosso destino inesquecível Quero cantar isso aqui em homenagem ao meu carnavalista também E quem sabe canta comigo assim! Um canto em devoção É com a vontade Eu sou minha escola! Vamos lá! Um canto em devoção É com a vontade Passa a festa! Passa a festa! Passa a festa! Passa a festa pra comunidade! Como você é felicidade! É tudo! É bom voltar a ser criança! Vem cá olhar a esperança! Eu tenho que ter! A liberdade pra sonhar! A liberdade pra sonhar! Vai subir! E poder brincar No palco dessa vida de ilusões! Vai subir! Vamos lá! Correção de Ritaão! É com a vontade que se enviou! A grande liberdade! Vem cá! 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 O lindo poema Se guarda o amor Da princesa pra lá Essa onda Deixa o baiano Deixa no ar A genialidade do artista Do cinema Do cinema na TV O Brasil parou pra ver Um beijo pra você Um beijo no quarto Não dá pra esquecer Dá pra emoção Te verão comigo Nosso campeão Descer 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 Eu sou branco Vejo o mundo mais feliz Eu sou milhão Do meu nome mais Se eu se sou livre O importante é que eu vou Vamos lá, gente! Nunca doendemos Não É só a vontade Tá gostoso, tá gostoso A festa pra comunidade É só É felicidade O canto É emoção É só a vontade A nossa língua Essa foi pra você, meu querido A festa pra comunidade Eu posso Eu posso É Feliz Quem gostou Deu um grito aí E agora Um momento muito especial Pra nossa escola Com a palavra Nosso presidente Padre Rosalvino É uma alegria Muito grande E enorme Do tamanho do coração De Deus Quem pensa Que a Dom Bolsa Reza Tá enganado Aqui se trabalha Trabalho árduo Pra chegar com essa bateria Linda e maravilhosa Que esse ano Se Deus quiser Não vai dar mancada Vai ser só alegria Muita paz E muito amor Pai nosso Está em nosso céu Santificado Seja o nosso nome Venha a nós O nosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Para nos deixe Cair em tentação Para livrar-nos do mal Amém Sem a mãezinha do céu Também Nossas escola Não vai chegar A bom lugar Com ela Teremos tudo E chegaremos A vitória Se Deus quiser Ave Maria Chega de graça Senhor e convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita a fruta Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Tambosco no picadero Amara Alô minha comunidade De Itaquera Chegou o nosso momento A gente demorou muito Para chegar até aqui Perdemos muitas pessoas especiais Mas nesse momento É um momento de reflexão Mas também um momento de alegria Porque nós podemos Finalmente chegar nesse solo sagrado Que é o Sambódromo do Oembi E eu quero que vocês venham comigo Porque eu tenho certeza absoluta Que a nossa escola está preparada Para subir E o maior responsável Para que esse acesso chegue São vocês Por isso eu quero que vocês venham comigo E repita assim Eu posso Eu quero Eu vou conseguir Eu sou Dom Bosco de Itaquera Eu sou Dom Bosco de Itaquera E eu vou A luta Vamos chorar Vamos, 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 vamos Vamos começar o nosso show É um jogo especial para a nossa escola E a gente já sabe como começa Buscou lá Estão me vendo aí de trás Vamos naquele passinho Todo mundo, todo mundo Só vou largar Quando todo mundo tiver sabão É isso aí É isso aí Eu sou Dom Bosco de Itaquera Eu vou começar daqui E vocês só vão morrer Quero vir, quero vir Girar o mundo Eu quero ver Nas ondas da vida Nas ondas da vida Nas ondas da vida Eternizada Tirar o mundo Eu quero ver Tirar Nas ondas da vida Vou te mandar Nas ondas da vida Ter a proteção Eternizada Com a força do cartão Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Passando energia Passando energia É a nossa escola chegando É a do Bosco de Itaquera Tá todo mundo preparado aí Não escutei, não escutei Tá todo mundo preparado aí Então eu quero ouvir o seguinte E vai pensando Que a gente sorrenta É lume e cibola É isso que eu tô Parado Chegou a nossa hora A qual com saudão de criar Tudo junto Que o resto é a visão de enrolar Compreendem a minha força O que eu quero é 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 Música 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 Música